O que a gente tem, procure sempre evitar ficar cortando a tua, os materiais aparentemente que tem de volta. Então, as minhas rascas, a lá. Isso aqui, a próxima fleca, ela é utilizada muito em regiões, né? Ela é muito potente. Olha que maravilha. Deixa eu aguentar. Eu gosto muito, muito, na verdade, meu gosto muito especializante, especialidade, sobrevivência, são diferentes tipos de fomeira. Ó, barulho, água, e fomeira, né? Agora, eu espero que a gente tenha cuidado para não sufocar esse chão. Sempre que a gente tenha espaço, que a gente tenha cuidado e tudo, então... Qual que é a vantagem? Calma. Tá vendo? Como é que é feito? É isso aqui. É, gente. Tem que ser uma coisa rápida agora. Meus kits. Meu kit, né? Consume kits de tempero. Nós vamos fazer aqui, ó. Mostra que a cebola já está repicada. Para acampamento. É, gente, tem que ter uma demoração de cebola mamboa, só que daí você não fica. Bacon feito em casa, tem vídeo aí dentro do canal. Olha como é que está isso aqui. Tá incrível. Ó. Vou colocar aqui. Desenvolvimento para cá. E hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um grão de bico. Com bacon. Vamos tirar aqui o bacon. Vamos lá, nessa maneira mesmo. Tá com vida. Opa! Acontece. Eu vou tirar aqui de lado. Desenvolvimento de arte. Vamos lá. Colocar. Olha, olha que corre. Olha. Que briga. Traz ela para cá. Aí. Cortar uns pedaços. Opa! Tem que cortar aí. Um pedaço. Ai, eu não gosto de cortar na madeira, não tem problema. Carrega mais peso e traga para você alguma tada de corte. Tá? Então, quanto menos peso eu puder carregar, melhor pra mim. Não vou descontar hoje, nem nada, porque o bacon já tem. Tá bom. Tchau.